Noite de boas notícias vindas da Alubar, uma das empresas que mais contribuem com o desenvolvimento econômico e social do Estado. A expansão no sul do país, assim como no Canadá, vai proporcionar também a valorização da mão de obra exportada aqui do Pará. Além disso, o crescimento vai permitir novos investimentos em Barcarena, onde a empresa tem sua grande matriz, empregando aproximadamente 1.300 pessoas e produzindo 100 mil toneladas de cabos elétricos por ano. Barcarena deve passar também por melhorias de equipamento, por novas máquinas que vão levar a produção de cabos que hoje no Brasil não tem tecnologia para produzir. Hoje em Barcarena está instalada na Alubar a maior fábrica de cabos elétricos da América Latina. Empresa que também incentiva e apoia o esporte em nosso Estado. A Alubar é uma das patrocinadoras oficial do País Sandu, além de ter firmado parceria por mais um ano com a TV Cultura na transmissão do Campeonato Paraense de Futebol. O evento aconteceu na Casa Rosada, prédio localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. Para o nosso público é algo essencial, né? Nosso público, nossos engenheiros, nossos construtores, nossos eletricistas, eles estão no futebol, né? Eles estão no futebol e assistem os jogos. Então, para nós é um mercado importante que tem que ser alcançado e a parceria com Cultura tem nos proporcionado isso. Empresas como a Alubar, elas nos ajudam a mostrar a força que esse produto tem, né? A importância que esse produto tem para a população, para a sociedade, enfim, para aqueles, para aquelas outras organizações, aquelas outras empresas que pensam em investir no esporte paraense através de um veículo de comunicação como a TV Cultura, né? Que é um veículo educativo. É um veículo educativo. É המheiratório com a Palooka foi amulavor e Obrigado.